Pois bem, o nosso momento esportivo de hoje está mais do que especial. Estamos recebendo o nosso parceiro Billy Lima, como sempre. Seja bem-vindo, Billy. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez essa semana. Nós vamos falar muito de Atlético, né? É, com certeza. Isso nos interessa muito, né? E também o cardiologista Carlos Ornelas, que vai nos ajudar a controlar o coração. Porque, olha, essa final da Libertadores, que começa hoje entre Olímpia e Atlético, vai mexer com muita gente, não é, doutor Carlos? Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. Sem dúvida, é emocionante. Eu não sou atleticano, mas sigo atletico desde novinho. Eu vi essa história dos eventos que aconteceram na Independência, no último jogo. E fiquei honrado em ser convidado para vir para cá, porque é muito importante falar sobre como sente o coração e como cuidar do coração. O senhor está falando dos eventos, é dos três que tiveram parada cardíaca. Quando eu vi o doutor sentado aqui junto do Billy e do doutor Carlos, eu falei assim, gente, qual que é a relação entre o Billy e o doutor Carlos? E o cardiologista. Aí sim, na hora eu falei, porque aconteceu no último jogo do Atlético, três infartados ali dentro do Independência, né, que foram registrados, devido à pressão que foi aquele jogo, né, Billy? A gente não tem aqui um VTzinho do final dos pênaltis, né, para lembrar, né? Infelizmente, a gente não conseguiu esse VT para mostrar, porque a gente poderia mostrar para o pessoal de casa como é que foi. Se a gente não tiver o VTzinho, dá para lembrar, Billy? Você lembra direitinho como é que foi o finalzinho? Sim, lembro, sim. Enquanto a gente conversa aqui, a nossa produção vai tentar recuperar a imagem lá para a gente mostrar o porquê que três infartaram, né, ali no Horto. Pois é, aquele jogo todo mundo lembra que o Atlético tinha perdido de 2x0 lá em Sarandim, na Argentina, e precisava fazer no mínimo dois para levar a decisão para os pênaltis e tentar conseguir a vaga na finalíssima, né? E todo mundo lembra que o Guilherme foi lá, fez aquele gol, já estava vencendo de 1x0, o Guilherme fez o segundo gol que deu o credenciamento para o Atlético disputar a vaga nos pênaltis. E pênalti é um momento de tensão para todo mundo. O cara não tem mais unha, não sabe mais pedir de onde mais ajuda. E o cara faz oração e ajoelha e vira de... Então, aquele momento foi muito decisivo, o coração realmente acelerou. E o Vitor, né, já a segunda disputa de pênalti ali, que ele consegue fazer aquela brilhante defesa que acabou colocando o Atlético na final. E em cima disso, três, né, tivemos a notícia de três pessoas que tiveram problema no coração, problema cardíaco. E já essa parte aí, nada melhor do que o doutor, para poder explicar o que realmente aconteceu, né? É, você tinha que perguntar para o doutor Carlos, o que acontece no momento de jogo? Não sei se a ciência já teve a oportunidade de fazer ali um teste no momento como aquele lá, não sei se o senhor teve a oportunidade de ver o jogo, mas eu vi, foi realmente um negócio de doido aquilo ali. O que acontece no corpo humano, no momento daquele ali? Bom, o jogo foi emocionante para todos nós. Mesmo nós que não éramos atleticantes, estávamos torcendo pelo Atlético por sermos mineiros, e meu filho de 10 anos, torcendo em casa. É sempre uma reação de fuga ou luta. Esse é um princípio fundamental da defesa humana, da fisiologia humana. Você se vê frente a uma situação de ataque ou de ameaça, seja psicológica, seja física. E isso está muito bem estudado pela ciência já. Já existem trabalhos europeus em que, no final, e principalmente relacionado à disputa de pênalti, isso é verdade, lá na Inglaterra, na França e na Dinamarca, existem trabalhos médicos feitos com isso, que aumentam o índice de evento cardiovascular nesse dia. Principalmente no time que perde. O que o senhor chama de evento cardiovascular? Você pode ter várias coisas. É adrenalina pura. O que a adrenalina causa na gente? Sua frio, coração acelera, a gente respira rápido. Porque para isso, você está preparado. Se você tivesse garra, se você fosse um urso, você tinha posto sua garra para fora e os dentes para fora para atacar o inimigo. Só para a gente ilustrar o que o doutor está falando, mostra aí o VT, tem áudio nesse VT ou só imagem? Então a gente vai comentando. Pode, enquanto a gente assiste, a gente vai falando. Isso aí foi o primeiro gol. Esse é o gol do Guilherme. Deu até uma palmitação no coração aqui agora. Esse é o segundo gol. Com esse gol aí, o Atlético acabou passando para a disputa de pênalti. Aí você vê o momento. Quem bateu primeiro? Esse foi o do Alexandre. Agora vem. Bateu, fez um. Aí as cobranças foram indo, todo mundo acertando. Até nesse momento aí a emoção era grande, mas contível. Aí estava igual, tudo igual até aí. Aí veio o Richard. Jô. Esse é o Jô ou é o Richard? Jô, primeiro para fora. Jô, outro para fora. Errou o primeiro. Aí o cara começou tudo. Aí o cara errou também. Aí a adrenalina já começa a aumentar. O Richard chegou também. Eu acho que cada pênalti desse foi uma injeção de adrenalina a mais. Aí o Pedro ficou sobre o Ronaldinho. Sereno e cão. Agora que o coração começa a... Agora dispara. Os eventos do coração aumentam. Olha o Vido. Vai pegar. Pegou. Aí morreu uns três ali. Ali eu tenho até uma pergunta interessante para fazer para o doutor. O torcedor, ele fica bastante agitado ali na arquibancada, dá infarto, acontecem vários problemas. E o goleiro naquela frieza ali? O que acontece nesse tipo de situação? Bom, eu vou te falar, seja o torcedor, seja o goleiro, seja qualquer um de nós, nós nos prepararmos para os desafios da vida. Na verdade, tudo é prevenção. Do ponto de vista estrutural do coração, se você... Eu faço parábola com a parábola do semeador mesmo. Você semeia num terreno fértil, nasce o troço. Se você já está predisposto a ter uma doença aguda do coração, ali é o momento para ter. Ali você está com a tua pressão no máximo. Está apagando fogo com gasolina. Exatamente, a adrenalina está massa, a circulação está muito dinâmica, a pressão sobe naquele momento, as plaquetas ficam ativas para se agregar. A adrenalina faz isso com o organismo. A adrenalina é um desencadeador de eventos. E se você tem um substrato dentro do seu coração, com uma placa de colesterol pronta a se romper, aquele momento é muito mais fácil de se romper do que num momento relaxante. Então, sempre lembrar disso, o substrato da pessoa. E o substrato a gente previne com um check-up, com prevenção, controle clínico regular. Eu vou controlar minha pressão, não vou deixar meu colesterol... Porque se o cara não tem noção do histórico, do coração dele, então ele pode... É uma bomba, é uma sujeita. É uma bomba. Exatamente. Então, aí você começa a se preparar o seu terreno. Meu terreno está bem preparado. Eu tenho pouco risco de ter evento frente a situações estressantes. Então, controle de colesterol, controle de pressão, controle glicêmico, existem os fatores modificáveis. Não fumar, atividade física regular, ter uma vida saudável. E existe a prevenção dos fatores desencadeantes. Eles são os gatilhos, aí a semente. Como é que eu reajo frente a situações estressantes? O Ronaldinho, por exemplo, nessa altura do campeonato, ele é uma pessoa super tranquila frente a uma situação estressante. Aquele pênalti, ele bateu com muita tranquilidade, com muita precisão. Imagine ele no começo da carreira, como é que ele estaria para chutar aquele pênalti? Ele não estaria preparado. Ele não teria atravessado o Vale da Morte ainda, aproveitando o que eu parava. Seja tranquilo frente a situação. Você se prepara também para eventos estressantes, preparando um autoconhecimento. Mas deixa eu perguntar para o senhor, da agora até de noite, hoje, por exemplo, não dá tempo do cara fazer exame de colesterol, triglicérides, etc. O que o indivíduo poderia fazer, porque com certeza o que vai ter de atleticano hoje... Desliga a televisão e o rádio, só se for assim, porque não tem outra solução. Quem não fez seus check-ups de encontro no grupo de alto risco, eu acho melhor ir para a igreja. Boa ideia, boa ideia, doutor. Boa ideia, doutor. E ir para Deus para que... Tem cu na Lagoinha, hoje, 7h30 à noite, inclusive. É, com certeza. Uma pergunta para o doutor, que em relação às três ocorrências que tivemos em dependência, explica para a gente o que aconteceu ali. Qual era, se realmente foi um infarto? Foram dois rapazes de 30 e poucos anos e um senhor de 53. Esse senhor de 53, realmente, ele está no grupo de risco maior para infarto. Eu não conheço o histórico dele, eu só vi notícia de jornal. Mas a gente tem... A gente começa a ter acúmulo de placa de colesterol nas coronárias já desde os 10 anos de idade. Não sei se vocês lembram do tempo que a gente assistia Fantástico Novinho, fazia assim, ah, tem uma estria gordurosa na artéria. Isso foi estudado com a necrópsis de acidentados, crianças. A gente já tem placa de colesterol desde pequenininho. Essas coisas vão se acumulando com o tempo. E não é só o colesterol ocupado, fique bem explicado isso. O colesterol só explica metade das coisas. E a gente vai acumulando isso ao longo da vida. De repente, isso chega num estado tal, numa maturidade tão grande, que aos 50, 60, 65 anos, a gente tem, geralmente, é o pico de evento cardiovascular, que eu chamo de evento cardiovascular, principalmente um infarto. Pode ser derrame, pode ser arritmia potencialmente fatal. Mas quem são essas pessoas? É aquela pessoa que trabalhou a vida inteira, não tinha tempo de se cuidar, fumava no jogo, bebia, fim de semana, atleta de futebol de fim de semana, come pra caramba, não tem cuidado físico consigo, de repente aposenta aos 55, 60 anos, e fica, ó, meu Deus, logo que aposentou, infartou. É porque não teve tempo de cuidar da vida. E cuidar da vida, também usando a outra expressão, como é que eu enfrento a vida psicológica? Isso também é muito importante. Nós somos uma coisa só. Vocês trabalham com alma. A alma e o corpo são indissolúveis. Nós estamos vivos pra isso. Do mesmo jeito que a gente tem que cuidar o corpo, a gente tem que cuidar a nossa reação frente às coisas que nos ameaçam na vida. Deixa eu chicar um pouquinho uma outra pergunta agora. Os mais novos, os mais jovens de 30 e poucos anos, desculpe só te cortar, eles não tiveram infarto. Eles tiveram uma reação de estresse agudo. E se porventura tiveram dor no peito, podia ser dor do coração mesmo, mas não era a placa de colesterol rompendo, não era infarto. O infarto acontece dos 30, mais ou menos dos 30 pra frente, pode acontecer antes, mas mais ou menos dos 30. Bom, eu já tenho 33. Já não dá pra assistir um jogo com o Atlético. Mas como a gente está falando de idade, até uma pergunta minha. Dizem que quanto mais novo, quando o infarto acontece, mais forte ele é. É verdade e por quê? Tem sentido sim, em parte. O infarto serve pra qualquer lugar do corpo. Por definição, é interrupção do sangue numa parte do corpo. O coração é onde mais acontece isso. O coração tem 350 gramas, é do tamanho do nosso punho. Se você tiver uma obstrução numa artéria que irriga mais de 40% do que essas 350 gramas, é incompatível com a vida. A gente acha que infartou porque o músculo ficou fraco. Não é bem isso. O coração é um órgão controlado por eletricidade. Se eu tive um infarto com 70 anos de idade, eu tive tempo dessas placas de colesterol que foram obstruindo, eu tive tempo de criando caminhos colaterais de irrigação. Por exemplo, imagina uma vargem que eu tenho um rio que vai se assoreando lentamente. Esse rio vai criando caminhos alternativos pra irrigá-la na frente. Imagina a mesma vargem, um infarto com cara jovem, onde o barranco desaba no rio, inunda pra trás. Eu não criei caminhos alternativos. Quando eu não crio caminhos alternativos, a eletricidade do coração fica completamente alterada e 30% das pessoas que infartam não chegam vivas no hospital por causa de problema elétrico do coração. O tamanho da descarga. O coração para de bater sincronicamente, fica vibrando e com isso a pressão cai, para de ter perfusão no próprio coração e no cérebro a gente morre. É morte elétrica. A ressuscitação do infarto é nos primeiros minutos dar um choque, o coração volta ao normal e depois abre a artéria. O problema não é circulatório a morte do infarto, é um problema elétrico. Quem tem caminhos colaterais tem mais preservação dessa condução elétrica do coração. Eu queria perguntar também o seguinte, a gente está falando aqui no momento esportivo para muitas pessoas que curtem o esporte. Ele está falando desses eventos no pico ali do coração em eventos esportivos, em momentos esportivos. Mas para quem, por exemplo, não curte o esporte, não liga um jogo, como vai acontecer logo à noite também, para ele não faz diferença, que tipo de outro evento na vida cotidiana do nosso telespectador que poderia desencadear um problema de coração comparando como o torcedor fanático do pênalti lá. Vocês devem se lembrar também do coração partido, síndrome do coração partido. É muito descrito em mulheres de meia idade, não se sabe bem a causa básica, como o terreno foi preparado para isso, mas geralmente é desencadeado por um estresse agudo. Por exemplo, o nascimento de um filho pode causar isso? Não tão feliz, o nascimento não, essa emoção feliz é diferente. A separação do marido, a morte de um filho do marido, a morte de um ente querido, isso tudo causa uma descarga adrenérgica no coração abrupta. E aquele coração que porventura fosse suscetível, ele chega a ter lesão muscular mesmo sem ter obstrução coronária. Isso é famoso, chama síndrome do coração partido ou tacô de subo, síndrome de tacô de subo que é uma armadilha oriental para pegar polvo e o coração fica com o formato dessa armadilha. Isso é um tipo especial, podemos chamar de lesão cardíaca aguda causada por estresse. Isso é bem descrito na literatura e causado por estresses agudos não futebolísticos, não esportivos. O do futebol pode ser isso também quando não tiver obstrução coronária. Você pode ter, esses rapazes, por exemplo, podem ter tido tacô de subo, apesar de ser mais comum em mulheres, também é descrito em homens e tudo. Isso é uma descarga adrenérgica. A adrenalina faz bem para a gente resolver um problema naquela hora. Se você não resolver o teu problema, apaga a adrenalina que ela te faz mal.